Garçom amigo Hoje a minha vida agora é viver de bar em bar Quem tanto eu amo fez as malas e foi embora Hoje a minha vida agora é beber e chorar Por ela eu fiz tudo na vida Dei roupa, casa e comida pra essa mulher Dei carro novo até construir mansão Dei até meu coração, só que ela não me quer Samara, eu sei que você não tem sentimentos Samara, cadê o seu humilde coração? Samara, você me mostrou ser uma mulher de verdade Sua atitude covarde matou no meu peito o meu coração Sua atitude covarde matou no meu peito o meu coração Um abraço ao meu grande amigo F. Sousa do Brega Obrigado pela belíssima música, parceiro Por ela eu fiz tudo na vida Dei roupa, casa e comida pra essa mulher Dei carro novo até construir mansão Dei até meu coração, só que ela não me quer Por ela eu fiz tudo na vida Dei roupa, casa e comida pra essa mulher Dei carro novo até construir mansão Dei até meu coração, só que ela não me quer Samara, eu sei que você não tem sentimentos Samara, cadê o seu humilde coração? Samara, você me mostrou ser uma mulher de verdade Sua atitude covarde matou no meu peito o meu coração Sua atitude covarde matou no meu peito o meu coração Sua atitude covarde matou no meu peito o meu coração Sua atitude covarde matou no meu peito o meu coração